Olha galera, 2019 tá chegando ao fim, mas assim, é só o ano que vai acabar, porque polêmica com streamers nunca termina, né? Parece que a galera adora fazer alguma besteira em live pra tomar banimento, né, pra fazer polêmica, e a gente adora trazer pra vocês aqui na central esse tipo de conteúdo, porque é engraçado, e eu acho que a melhor parte de tudo isso é os comentários que vocês deixam, é muito hilário. Enfim, hoje temos mais uma história aí de uma streamer que fez besteira em live, né, como sempre. Eu juro que nesse vídeo eu vou tentar o máximo possível não falar palavras que aquele símbolo amarelo do YouTube queira desmonetizar, né, desmonetização. Então vamos lá que eu vou contar essa história pra vocês. Então galera, quem fala com vocês é o White, e hoje contarei a história pra vocês de uma streamer que, sim, ela mostrou tudo em live, e é tudo que você tá imaginando mesmo, e foi tudo mesmo. Cara, é um absurdo isso, mas vocês vão entender, beleza? Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, porque a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva pra você não perder nenhum vídeo sobre streamers, mundo dos games, filmes e etc, beleza? Então vamos lá galera, seguinte, a gente aqui na central, como eu disse pra vocês, a gente adora trazer esse tipo de conteúdo sobre streamers. Teve um caso, por exemplo, esse ano, que a gente teve da menina que tava abusando de animais ao vivo, né, que é a Linit, o nome dela, que ela dava vodka pro gato, que ela jogava o gato pra trás, também teve um clipe que ela tava, tipo, basicamente sendo lambida pelo cachorro. A gente também teve o caso da outra menina que, mano, ela tava, tipo, maltratando, tava, tipo, dando tapa, mordendo o filho em live stream, esse caso foi revoltante também. E também a gente teve um caso muito parecido com o que eu vou mostrar pra vocês hoje, que foi a streamer que mostrou demais, né? Então assim, a gente já tem milhões de casos aqui na central desse tipo de vídeo, a gente adora rir com vocês disso tudo, então vamos mostrar qual que foi a nova streamer que fez besteira, né? Então eu tô aqui no site dexerto.com e ele tá falando sobre a streamer chamada Winter Cell. Puxando algumas informações dela, eu até pegaria mais informações sobre jogos que ela joga, essas coisas, mas como a tweet dela foi banida depois dela ter feito besteira, eu tive que entrar no Twitter dela e eu acabei percebendo que ela é de Toronto, no Canadá, então ela é uma streamer canadiana, né, aí já puxando o nosso meme, então ela é canadiana, ela é uma das nossas. E o que aconteceu com essa streamer? Basicamente, ela tava em live afirmando que ela não pode ser banida. Ela basicamente tá falando que tem privilégios na tweet, né, e que ela não vai receber ban por qualquer tipo de coisa que ela faça. Essa streamer, ela tá falando que ela é capaz, né, de mostrar o máximo que ela quiser do seu corpo, sem que nenhuma repercussão negativa ou banimento aconteça com ela na plataforma da tweet. E aí, na última live dela, ela tava jogando GTA Online com uma galera, com uns amigos, dá pra ver que tem mais gente conversando com ela em call, e aí ela começa a dizer que o fundador da Amazon, né, pra você que não sabe, a Amazon é dona da tweet. Então, tipo, ela diz que o dono, o fundador da Amazon, permite que ela quebre as regras, e ela possa mostrar o que ela quiser do seu corpo na tweet e sem ter nenhum tipo de punição. Uma coisa absurda, tá ligado? Obviamente, ela acha que ela tá zoando, não é possível, né? E ela até afirma nesse clipe que, tipo, ela já fez isso outras vezes e nunca levou ban. Então, tipo, eu não sei se é verdade se ela já fez ou não, mas nesse dia em específico, ela fez. Ela levantou a camiseta, mostrou tudo, e adivinha, galera? É óbvio que a teoria dela é uma teoria furada e ela levou banimento, né? É óbvio. É óbvio que a tweet não ia deixar passar isso. Eu tô tentando evitar o máximo de palavras aqui que o YouTube possa pegar, tá? Então, mas vocês tão me entendendo, né? Eu vou deixar o clipe rodando aí de fundo pra vocês verem, tá? A gente teve o caso da AmonRath, né, que também é aquela streamer que mostrou demais, só que no caso da AmonRath, ela simplesmente não queria, foi um negócio sem querer. Ela tava, tipo, fazendo yoga no chão, tava, tipo, sei lá, se alongando, e ele tava brincando com o cachorro, aí se eu não me engano o cachorro resbalou no short dela e apareceu tudo, né? Enfim, nesse caso aqui, foi sem querer, mas no de hoje, mano, ela fez porque quis. Ela fez pra testar a tweet, pra provar que a teoria dela tava certa, que ela não é afetada pela tweet, que ela pode fazer o que quiser, o que já é um absurdo, tá ligado? Até nesse clipe, né, enquanto ela tava falando que podia fazer tals, todo mundo, cara, todo mundo tava falando, mano, não faz isso, não faz, vai dar ruim, né? E ela começa a falar, não, eu já fiz, não vai dar nada, não vai dar nada, e todo mundo falando pra ela não fazer. E ela foi lá e fez, ela fez besteira. Bom, a tweet respondeu super rápido isso, foi banida super rápido, provavelmente, não sei se foi o bot da tweet, ou se foi alguém que denunciou e a tweet foi lá manualmente e tirou do ar. Porque, né, foi extremamente rápido pela matéria aqui, que aconteceu o banimento. A única coisa que eu consigo pensar sobre essa streamer é que ela tem algum problema, velho. Porque, assim, você sabe que não pode fazer isso. A gente já mostrou indignação aqui no canal em relação a streamers que não são banidas por fazerem coisas absurdas, né? Pelo menos a tweet, nesse caso aqui, ela foi extremamente rápida pra banir, né? E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a questão de, no caso do que ela fez, de levantar a blusa e mostrar tudo pra galera intencionalmente, ela teve uma intenção, ela falou, eu vou fazer porque eu posso, eu acho que a tweet tinha que dar banimento permanente, velho. Porque uma coisa é você tá ali e, sei lá, você tá jogando um game, vamos pegar o exemplo do Heavy Rain, eu lembro que tem uma parte que você mostra ali, uma parte do corpo, se você tá tomando banho, né? Ou, vamos pegar melhor, The Witcher, que tem cenas um pouco mais calientes, né? Umas cenas quentes. Então, pensa, você tá streamando ali e sem querer mostra. E aí você leva um ban, a tweet te dá um ban porque você mostrou aquilo no jogo. É uma coisa que foi sem querer, você não teve a intenção, você simplesmente tava streamando, sabe? Só que nesse caso aqui foi intencional, eu acho que ela tinha que levar um ban permanente, perder o canal, porque ela foi muito imprudente, tá ligado? Eu fico muito irritado com esse tipo de conteúdo, porque isso aqui é basicamente um conteúdo zenzoal numa plataforma que não é pra ser isso, velho. A tweet sempre foi uma plataforma de jogos, de gameplays, as pessoas entravam ali pra isso, só que hoje virou uma plataforma de IRL basicamente. As pessoas ficam fazendo vlog, ficam assistindo coisas, ficam saindo na rua, você vê gente dentro do carro, dirigindo, de moto, e nada contra do conteúdo da tweet ter se expandido pra outras coisas. O problema é o pessoal que fica fazendo esse conteúdo adulto, essas meninas que ficam fazendo isso, sendo que elas estão no site errado, né? Preferem ir na tweet, onde consegue pegar uma parte ali dos gados, né? Que a gente chama aqui, a galera é muito gado pra esse tipo de público e acaba doando um monte de dinheiro pra essas pessoas, né? Tem até o caso daquela streamer que tava pedindo 800 mil em doações pra poder comprar a casa dos sonhos dela. Olha que coitadinha, ela quer comprar a casa dela. Inclusive, naquela streamer, ela recebeu uns 200 mil dólares e ela já poderia comprar uma casa. Ela é uma streamer russa, a gente até entrou nos sites russos pra ver o preço das casas e viu que era possível ela comprar e ela simplesmente não queria porque ela queria a casa. Ela queria a casa dos sonhos, tinha que ser a que ela queria. Tem esse público que doa, tem esse público gado que vai lá doar pra essas pessoas e tá crescendo cada vez mais esse tipo de conteúdo. E essa aqui é uma delas que é sem noção, só que essa aqui é sem noção mesmo que foi até o limite, tá ligado? Então pra mim tinha que levar ban permanente. Inclusive, a gente dá risada aqui, a gente zoa pra caramba essas streamers que fazem esse tipo de conteúdo pros gados, né? Mas assim, elas tão erradas de fazer isso? Não tão erradas, elas têm o direito de fazer, né? O problema é quando extrapola, né? O problema é quando tem favorecimento, quando as pessoas não levam ban, quando fazem alguma coisa errada na plataforma, sendo que um outro cara vai lá e leva ban por coisas bem menores, né? Então assim, quer fazer esse tipo de conteúdo lá pros gados? Faz, mano. Quer dar dinheiro pra essas streamers? Dá, velho. Só que no caso dessa aqui, mano, ela extrapolou o bagulho, né? Tipo, passou dos limites totalmente, velho. Até se você entrar no Twitter dela, você vai perceber que ela já fez duas postagens ontem, dizendo que ela tava em live no Mixer. Então assim, ela não é também uma streamer famosa, então a Twitch provavelmente não tem nenhum favorecimento pra cima dela, porque a gente já cansou aqui de falar, né? Tem streamers que tem sim favorecimento na Twitch, velho. A gente pega, por exemplo, a Alinity, ela fez aquilo que fez com o gato, abusou do gato, tem um monte de coisa que ela faz ali e não leva banimento. Bom, mas é basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje, mais uma streamer aí fazendo besteira, né? E a gente chegando no fim do ano aí, eu não sei mais o que esperar, eu acho que nos próximos cinco dias aí do ano, a gente pode ter mais polêmicas aí envolvendo, mais banimentos ridículos, né? Porque esse aqui foi um banimento ridículo, velho. Tomara que seja um banimento permanente, né? Pra não fazer mais besteira de novo nas lives. E é isso, eu quero saber a sua opinião, o que você achou de tudo isso? Lembrando que hoje é Natal, né? Então, Feliz Natal pra todo mundo, cara, valeu todo mundo que acompanha aqui o canal, a gente tá chegando em 500 mil inscritos, cara, muito obrigado, tipo, mano, é brutal o número de pessoas que assistem a gente e o quanto a gente cresceu esse ano. Inclusive, se for a primeira vez que você chegou no canal por esse vídeo, então eu já te convido a se inscrever aqui, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então é só se inscrever, ativar o sininho que você vai receber sempre os nossos vídeos, ou se não receber, né? Porque o YouTube é meio louco, você vai e entra no canal nesses horários que sempre vai ter vídeo, beleza? Galera, então quem falou com vocês foi o White, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos rir dessa streamer, né? Porque tá fazendo besteira e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Galera, tô indo nessa então, valeu, fui.